E aí amigos, de volta aqui a nossa obra, as chuvas diminuíram e aí vamos dar prosseguimento à construção das nossas kitnets. Nesse vídeo vamos mostrar a etapa de escoramento e aplicação da contra-flecha em vigas aéreas. Tenho aqui uma viga de aproximadamente 4 metros de apoiada e para iniciar o escoramento eu vou pregar duas pequenas tábuas próximo ao topo dos pilares laterais e posicionar essa tábua de fundo. Ela foi previamente emendada e feita sob medida, tem 12 centímetros de largura e ali só apoiei sobre as duas tábuas que coloquei. Agora estou colocando uma escora no centro, batendo um prego ali na parte superior para impedir que a escora caia. Agora estou pondo uma linha lateral para ter uma referência ali no alinhamento do fundo e aí posiciono mais duas escoras, as escoras estão aí com a distância uma da outra de aproximadamente 1 metro. A viga ficou bem nivelada, veja como está bacana, porém não é isso aí que a gente vai fazer. Nós vamos fazer a aplicação da contra-flecha. E o que é contra-flecha? É uma elevação do fundo dessa viga, de maneira que ela fique curva, para evitar a flecha, que é a curva para baixo, que essa viga vai sofrer assim que for retirado o escoramento e as cargas forem exercidas sobre essa viga. A engenharia tem aí as medidas máximas de flecha que cada viga pode sofrer, a depender da sua altura, da distância entre os pilares de apoio, do ferro que foi usado, do tipo de concreto, enfim. Mas fato é que essas estruturas cedem um pouquinho naturalmente e um dos recursos usados para ajudar aí nessa flecha é a aplicação da contra-flecha. Veja como faço. Então eu vou colocar aqui um calço de 1,5 cm embaixo da escora do centro e mais dois calços de aproximadamente uns 8 mm em cada uma das outras duas escoras. Dessa forma, o centro é a parte que a gente mais vai elevar, pois é aqui onde ocorre a maior flecha. Veja como ficou. É nítida a elevação dessa viga. E aqui, depois da concretagem, 15 dias ou mais após, a gente retira o escoramento. E aí, quando essa viga receber cargas e ocorrer a flecha, ela tem aí essa folga de 1,5 cm para ceder e mesmo assim continuar nivelada, ficando visualmente muito bacana. Ficamos por aqui, pessoal. No próximo vídeo, a gente mostra a caixaria e concretagem dessas vigas. E acompanhe nosso trabalho. Vamos mostrar aqui todas as etapas de construção dessas kitnets. Valeu! Forte abraço! Até o próximo!